Eu achava que The Rock ia sair na porrada com o terremoto, mas o filme me surpreendeu. Essa foi uma sugestão dos inscritos, então já deixa seu like pros vídeos não caírem tão cedo no esquecimento, e se inscreve pra gente poder continuar o trabalho. E vem ver tudo de errado com o terremoto, a falha de San Andreas, boooora pro vídeo. O filme começa com uma figurante passeando de carro sendo atingida por um deslizamento, que lhe faz sair batendo e capotando de um penhasco, dando um voo sensacional para a morte. Mas mesmo contra todas as chances ela sobrevive, sendo salva pelo vidro ultra resistente do veículo. Tá loco? Confundiram essa guria com o protagonista. Horas depois um helicóptero de resgate chega ao local, sendo pilotado por Ray, nosso herói. Eles sobrevoam o veículo que até então estava imóvel, e o carro do nada desliza. Eu não sou especialista em resgates, mas tudo leva a crer que o helicóptero foi o responsável por isso. Mas mesmo assim eles se aproximam ainda mais. De falo em gente desatenta. Ray manda seu subordinado Joby rebocar a guria com o carro junto. Fala sério, eles acabaram de ter dificuldades para se aproximar porque o carro está preso em uma fenda. Então como é que vão conseguir sair se tiverem presos a um veículo de mais de uma tonelada? Ray olha para o computador de bordo e diz que eles têm apenas 5 minutos antes que os motores do helicóptero parem de funcionar. Tá loco? Mas compraram esse veículo nos camelô por acaso? Joby se aproxima do veículo e a garota chamada Natalie se aproxima instintivamente. Fala sério, por que não instruíram a guria antes de se aproximar? Tinham ela na linha e só ficaram perguntando coisa besta, mas que gente despreparada. Joby então vai para trás do carro, fica comendo mosca e acaba preso no veículo que desliza desestabilizando o helicóptero, meu Deus. E essa é a equipe que somada tem mais de mil resgates, imagina os inexperientes. Ray percebe que isso se tornou um trabalho para o protagonista. Ele coloca os paranauê e desce até o carro, que desliza um pouco mais e o motor do helicóptero começa a falhar. Ray arranca a porta e pega a garota. Seus companheiros cortam o cabo e o carro despenca sem acertar Joby, que estava bem abaixo do veículo. Tá loco? Mas a mira desse carro é terrível. Enquanto isso, dois especialistas em terremotos, o doutor Lawrence e seu colega o doutor Kim Park analisam pequenos tremores em uma represa. De repente a bagaça começa a ficar assustadora e os tremores formam enormes rachaduras. Doutor Lawrence começa a correr da represa junto com outras pessoas. Kim sai de dentro da represa. Ele avança correndo e descobre que alguém esqueceu a filha no meio daquela confusão. Ontem falo em pais desmemoriados e a guria tá parada só pra causar a morte de alguém. Porque quando as pessoas começaram a correr, a rua da represa tava quase intacta. Kim pega a inútil e corre com ela nos braços. O terremoto os alcança, mas Kim lança a garota pra seu amigo ao ser pego. Kim percebe que seu pé foi atravessado por uma barra de metal. Mas não é hora pra frescura, morde os beiços, tira o pé dessa barra e vaza daí. Fala sério, pelo visto ele percebeu que era só um figurante com fala e quis sair do filme com um estilo, Kim é levado pela água. A mãe da figurante aparece, dá uma olhada nojenta para Lawrence e vai embora sem nem dizer um obrigado. Tá louco? Mas e agradecer pelo quê? Ela tava tentando se livrar da guria e esses intrometidos atrapalharam. De volta a Ray, ele e sua equipe são acionados para atender as vítimas do terremoto. Já Blake, a filha de Ray, viaja de jatinho com o padrasto, um engenheiro milionário chamado Daniel. Ah tá, eu sei que atores e atrizes interpretam personagens mais novos, mas essa guria tem 30 anos na cara e agem como se ela tivesse 15. Enquanto isso, Lawrence é avisado por sua equipe que uma repórter quer entrevistá-lo. Ele vai até a mulher, e o cientista mal começa a entrevista e sua equipe aparece interrompendo-o e ainda fazem cara de surpresa. Meu Deus, o Alzheimer tá pegando forte nesse filme. Os subordinados de Lawrence mostram dados sobre o próximo terremoto, que será ainda maior. Enquanto isso, Blake chega com Daniel na empresa do cara, mas ao invés de levar a mulher para sua sala ou para algum aposento VIP, ele manda a guria ficar no saguão, pois ela deve recrutar mais abobados para o elenco principal, e assim Blake conhece Ben, que tá ali para uma entrevista de emprego e o irmão dele, Ollie. Claro que não é comum, mas como todo filme de catástrofe tem que ter uma criança chata, Ben teve que fazer esse sacrifício. Longe dali, Emma, a ex-esposa de Ray, tá almoçando com uma figurante mega inconveniente, que só tá no filme para nos passar uma informação da forma mais preguiçosa possível. Emma se afasta para atender uma ligação de Ray e do nada um terremoto começa. Ela avisa seu ex, que a manda ir para o topo do prédio com o máximo de pessoas que conseguir, pois ele irá buscá-las, tá louco? Então se ela aparecer com 20 abobados, ele vai levar gente até em cima das hélices. E por que diabos esse cara tá com um helicóptero se não tá atendendo nenhuma chamada? E onde é que foi parar a equipe dele? Não vai me dizer que o cachê para figuração já acabou. De volta a Blake, ela e Daniel estão saindo do prédio, quando um terremoto os surpreende. Partes do edifício começam a desabar atingindo o carro e a garota fica presa. Daniel sai do veículo para pedir ajuda, mas ao escapar por um tris da morte, resolve abandonar a garota. Ben que ainda está no prédio, percebe que Daniel deixou Blake para trás, então escuta os gritos de socorro da mulher, vindos lá do estacionamento, é o ouvido de tuberculoso que se chama. Já Emma vai para o topo do prédio, mas a bagaça desaba. Só que Emma cai por parcelas, e nenhum escombro cai em cima dela, já que as pedras são conscientes e não machucariam uma mulher. Emma acorda pois pressente que seu ex-marido está chegando, e eu posso imaginar Ray passando de helicóptero por todo aquele caos sem resgatar ninguém. Pois não conhece os figurantes, te fala em profissional. Ray se aproxima, mas o prédio resolve fumar bem na hora e chamas se acendem cercando a mulher. Emma escala o edifício, enquanto Ray coloca o helicóptero em piloto automático e joga a maca para sua esposa. O prédio ao lado começa a despencar e os dois abobados ficam parados observando. Mas não se preocupem com esses animais, pois os efeitos da queda só começam depois que Ray grita. Vai ver, isso é uma corrida e a poeira e o desabamento não queriam queimar a largada. Emma é engolida pela poeira que sobe atingindo o helicóptero, mas não gera consequência alguma. Ray começa a puxar a maca com as próprias mãos. Ele percebe que a maca está vazia, mas então Emma grita e Ray vê a mulher pendurada. Tá louco, o cara não sentiu que a maca estava uns 60kg mais pesada. E a mulher ficou quieta até chegar ao helicóptero só para dar um susto no maluco. Não é à toa que é ex-esposa. Ray sobe com o helicóptero e acaba sendo atingido por enormes escombros de um prédio, que por um milagre não acertaram as hélices, pois elas são extremamente velozes e conseguem se desviar como Neil em Matrix. Eles partem e recebem uma chamada de sua filha dizendo que está presa no subsolo de um estacionamento. Só esquece de dizer de que prédio, mas com certeza Ray pode deduzir isso sozinho. A chamada cai, e Ray avisa para sua esposa que eles estão indo buscar Blake. Que lindo! Então quer dizer que ele se tornou o dono do helicóptero. Cadê o supervisor desse maluco para dizer alguma coisa? Ben e seu irmão Ollie chegam para ajudar Blake, mas o prédio está caindo. Mas Ben não dá ouvidos para a mulher que acabou de conhecer, mesmo que isso possa causar a morte de seu irmão Cassula, que por algum motivo não pode esperar por eles num lugar mais seguro. Esse Ben deve estar numa seca braba. Usando um macaco hidráulico, Ben consegue erguer o pilar, então fura os pneus do carro e liberta a mulher. Eles saem correndo dali e vão atrás de um telefone analógico para ligar para Ray. É, mas não vai ser moleza encontrar uma loja aberta que não tenha sido destruída pelos terremotos. Olha só, e o terremoto até arrombou a loja para eles. Que atencioso! Blake liga para seu pai e eles marcam um lugar para se encontrarem. No entanto, momentos depois o helicóptero dá pane e ele precisa fazer um pouso de emergência. Ray vai em direção de um estacionamento e um figurante surdo e míope caminha para baixo do helicóptero. Tá louco? Esse eu atropelava só para deixar de ser besta. Mas Ray é bonzinho e tenta desviar do figurante, mas acaba acertando um poste e invadindo uma loja. Eles saem dali e vão tentar roubar um carro, encontrando um com a porta aberta e com os fios desencapados para mostrar que o veículo foi roubado. E assim nós não enxergaremos nosso protagonista como um ladrão safado. Mas um homem aparece e aponta uma arma para a nuca de Ray. O que esse bandido não sabe é que todo cara bombado é automaticamente faixa preta em Krav Maga. E Ray retira a arma do figurante e o nocauteia. Que surpresa! Enquanto isso, Lawrence é entrevistado. Agora da onde a mulher tirou essa informação? Os caras tinham acabado de descobrir que o equipamento de prever terremotos funcionava. E logo depois já começaram os tremores. Então Lawrence fala que um novo terremoto atingirá São Francisco. E é para São Francisco que Ray e Emma estão indo de caminhonete. Eles passam por um casal que manda eles pararem. E Ray freia bruscamente, ficando a alguns metros de uma enorme cratera. Tá louco? Como é que esses animais não viram isso a quilômetros de distância? E os abobados ficam de boa na beira do abismo encarando o buraco. Se fossem figurantes, tinham um deslizamento e iam para o saco. Eles voltam até o casal que alertou sobre o perigo. E Ray vê que o boné do homem é de um clube de aviação que fica perto dali. Que conveniente. E o velho deixa Ray partir em seu avião, pois o idoso está indo ver seu filho que mora nas montanhas e lá não tem onde pousar. A fada da conveniência tá impossível hoje. De volta, Blake, ela e seus amigos caminham com a multidão. O mundo caindo na cabeça deles e o cara preocupado com os adereços que a mulher usa. Parece que temos um fã do esquadrão da moda por aqui. Eles passam por um caminhão de bombeiros e Blake acha que não tem problema saquear o veículo. Eles encontram uma caixa com um rádio, comida e outros equipamentos dos bombeiros, que não levaram com eles, pois sabiam que o elenco principal ia precisar. Que atenciosos! Ben descobre que o ponto de encontro que marcaram com Ray está em chamas. Então Blake sugere que eles sigam para um ponto que fica na direção oposta de onde todos os figurantes estão sendo resgatados. Fala sério, a guria não basta ser resgatada, o resgatante tem que ser o seu pai. Ben diz que é loucura depender de apenas uma pessoa, mas então olha e coloca juízo na cabeça de seu irmão. Cara, ela é a filha do protagonista. E Ben resolve seguir o plano de Blake. De volta a Ray, ele sobrevoa um São Francisco e descobrem que o aeroporto está destruído. O que fazer agora? Então Ray coloca o avião em piloto automático e descobrimos que além de piloto de helicóptero, piloto de avião, ele também é paraquedista e tem um paraquedas ali dando sopa. Olha só, é como se ele tivesse nascido para isso. Enquanto isso, um novo tremor acontece. Ben acaba tomando uma chuva de vidro e fere a perna. Blake faz um torniquete para interromper o sangramento do rapaz e o ajuda a se levantar. Já Ray e Emma agora estão em um barco, pois você sabe como é. Os figurantes tem que abdicar de todos os seus bens para que os protagonistas possam sobreviver. Ray chega perto do local que marcou com sua filha e vê que ele está destruído. Mas antes que possa deduzir para onde a garota foi, ele percebe que um tsunami está vindo e sai dali. Com seu barquinho, ele avança em direção da onda para passar por ela antes que ela quebre. Só que a bagaça fica tão íngreme que os barcos saem capotando. Os barcos dos figurantes, eu digo, o do protagonista é antigravidade. No entanto, um navio gigante surge à sua frente. Agora percebam uma coisa. O barco de Ray está mais para a esquerda, mas o tabacudo tenta escapar pela direita e mesmo assim consegue. Ah tá, filme, nem a burrice mata esses caras. O navio começa a lançar enormes containers em direção do casal. Mas a mira da embarcação é terrível e não acerta nenhum. E nem as as ondas provocadas por eles causam qualquer impacto no barco, o que eu suspeito que seja um Transformer. E assim que eles passam o navio, eles param o veículo e não são levados pela correnteza, mesmo com uma imagem de cima mostrando a força do mar. Mas quem é que está exigindo coerência? E com a Tsunami, temos um show de figurantes abobados. Esse grupinho aqui que só começou a correr quando o diretor gritou Action! O véio e a véia que estavam passeando e do nada percebem que a galera que está correndo não são atletas em uma maratona. E é claro, a melhor de todas, a policial Mewpie, que mesmo sendo avisada do Tsunami demora a entender o que está vindo em sua direção. Mas vamos e viemos, podiam ter falado onda gigante, ninguém é obrigado a saber japonês. Enquanto isso, Blake sobe as escadas de outro prédio construído por Daniel, que já morreu e eu até tinha esquecido de mencionar. Eles percebem que as escadas estão obstruídas e vão entrar no décimo andar. Sim, a mulher subiu 10 andares carregando esse cara e ainda chega de boa. Enquanto você é só fazer 10 minutos na esteira e já quer cancelar o resto da academia. A Tsunami atinge o prédio que está em construção, mas ele se mantém de pé, olha aí. Daniel podia ser um sacana, mas era um ótimo engenheiro. E nosso elenco principal não é levado pela força devastadora das águas. Por que Blake é amiga do filho de Poseidon? Ray e Emma chegam à cidade com um barquinho. Eu diria dormindo com os peixes se tivesse que adivinhar. Mas Ray já previu que a filha não foi resgatada, mas sobreviveu ao Tsunami ao ir para um dos prédios. Olha que homem perspicaz, até parece que leu o roteiro. Já Blake e os outros chegam ao décimo segundo andar. Só não sei como, já que eles não tinham passado do décimo, pois as escadas estavam bloqueadas. E repentinamente, Ben se lembra que está machucado. Começa a gemer e vai se sentar, olha só. Passou Alzheimer, Timer voltou a dor. Holly vai pegar água para seu irmão. Ele olha pela janela e quem ele vê? Quem? 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 Quem dera? Mas não, ele vê Ray. Que conveniente. Holly e Blake conseguem chamar a atenção do homem. O pessoal comemora, mas é lógico que não pode ser tão fácil. Então o prédio entra em colapso. A água destrói os vidros e carrega o pessoal para longe. Blake se agarra uma corda. Já Holly passa reto, mas é pego pelo seu irmão e eles vão para as escadas. Ray entra no prédio pela janela quebrada, e Blake não tenta sair por uma dessas janelas, já que ela está no décimo segundo andar e seria muito perigoso. Ray encontra a filha, mas ao invés de tentar salvá-la, eles ficam fazendo juras de amor. Que lindo. Então a guria começa a se afogar e Ray resolve agir e passa pela porta que até então era intransponível. Esse é o poder do amor. Ray pega a filha e a leva para o andar de cima. Emma vê que seu ex-marido está fazendo massagem cardíaca em Blake e invade o prédio de papelão com seu barco, que não sofre dano algum devido ser feito de adamantium. A mulher pega o pessoal e ao invés de sair de ré, ela prefere atravessar todo o prédio. Só pra que a gente tenha mais uma cena espetacular. Que atenciosa. Do lado de fora, Ray consegue reviver sua filha, que só não morreu porque senão teriam que colocar o dublê do The Rock pra fazer a cena de Choro. Os tremores param. Ray e os outros vão para o local onde estão cuidando dos sobreviventes. Fim. E esses foram os 64 pontos de Tudo de Errado com Terremoto, A Falha de San Andreas. E se vocês gostam desses filmes que a natureza passou rodo na gente, deixa nos comentários outros filmes desse subgênero. E não sai sem se inscrever, é baratinho. Um forte abraço, tchau.